É a porta, caraca velho, a velha, ai, dá pra ouvir a respiração da velha, ai, a velha, ai, tô mexendo na cadeira, mano, não dá, não dá, não dá, não dá, serião, não, não dá, Olha isso, velho, não, 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 ô, desculpa, ô, quero parar, sério, ô, juro, peraí, vou até salvar, pera, mano do céu, ô, dá um pavor muito forte, sério, sério, quanto tempo eu preciso jogar pra valer? 15 minutos? Pode ficar 15 minutos parado aqui? Eu não sei o que tá acontecendo, eu vou jogar de olho fechado, ai, não, não tem nada aqui, achei que tinha visto, ô, tô de olho fechado, sério, vou correr pela casa de olho fechado, ai, aqui tem um jornal, tem desaparecido, exploração urbana, ai, meu Deus, eu só de ler os negócios, eu tô com medo, eu não vou olhar pra lá, não vou, não vou, não vou, controle, não, tá bom, ai, vou correr pela casa, tô de olho fechado, sem fone, ai, ali, a velha continua lá, graças a Deus, ai, ah, não, só acendeu aqui pra eu abrir aqui, o que que tem que abrir aqui? Ai, explorando a casa aqui, de residente, ai, é um povo, você vê aqui até o, o, o pano, gente, é o pano, ai, ai, não, não dá, não dá, não dá, não dá, eu vou correr, vocês me contam o que acontece, tá, vocês me contam aí, tá bom? Ó, se der ruim, vocês falam, deu ruim, tá bom? Tô indo, deu ruim? E agora? Ai, a velha tá mexendo mais, a velha vai acordar, ai, mulher de 350 anos, carnuda, carnuda solta, ai, da mulher, eles são canibal, ai, ai, não deu, não deu, não deu, não deu, não deu, não deu, aqui, aqui, abre? Ai, minha mão, minha mão, é só minha mão, não quero abrir, não quero, faz assim, eu vou fechar o olho e vocês me contam o que tem, tá bom? Galera, vocês estão aí, pelo amor de Deus? Eita, cara, é uma, uma cadeira, vou sentar nela, não dá, ai, não, não é pra abrir, vocês contam o que tem na porta? Deu ruim ou ainda não? Não, não, não. E agora? Vai, não tem nada. Vai pra frente. Não, velho, olha esse lugar, mano, pra que que eu vou entrar? Mano, o cara tem que gostar muito da Mia pra fazer isso, velho, deixa a Mia desaparecida, vai embora, ai, velho, eu vou entrar, eu vou entrar, ó, eu entrei de olho fechado, o que aconteceu, o que aconteceu? Nada. Eu vou acreditar, eu vou abrir o olho. Ai, 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 eita, cara, eita, o que que tem aqui? Aconteceu alguma coisa? E agora? Ah, ai, ai, o que que é pra fazer aqui? Ai, 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 o que? Ai, 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 o controle está? O que é? Ai, está trancada. Eu vou virar pra trás e vocês me falam se tem alguma coisa. Tem alguma coisa? E aqui? E aqui? Nossa, eu tô suando, velho. Ai, eu vou correr, vou correr, vou correr, vou correr, não vou não. Eita, velho, ainda tá ali, ainda bem. Pera aí, só pra mostrar o estado que eu tô, velho. Mano, olha, dá pra ver isso? Não aconteceu nada. Nada. Eu só amei. Ai, esqueci que eu tava aqui dentro dessa casa. Quando eu ponho o viário, eu lembro. Ai, vamos lá. Vou abrir essa... Ah, depois de um tempo que você começa a criar coragem. O bom é isso. Ai, meu irmão. Pera aí. Mano, eu vi isso aqui no vídeo. O Baker vai aparecer em algum lugar aqui, velho. É o velho. Eita, velho. Eita, velho. Oh, meu Deus do céu! Quem encostou em mim? Tô de olho entrar... Aqui, aqui é que o velho aparece. Que eu vi no... 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 No negócio. É aqui. É aqui. Eu vi... Ai, o velho mesmo! É ele! Eita, eita! Corre! Ele tá vindo, ele tá vindo. Não, não agacha! Corre! Vira, vira! Eita, ele vai me ver. Será que eu tento correr dele? Vou correr dele. Ai, ai, ai. Corre, corre, corre. Ai. Corre, corre. Corre dele. Corre dele. Fecha a porta, fecha a porta. Vem, vem, vem. Ai, não me vê não. Não me vê não. Isso, fecha a porta. Fica escondidinho do velho. Ai, a velha sumiu. Ai, ele tá vindo atrás de mim. Ai, 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 ai. Ué. Baker? Mano, cadê ele, velho? Eita, garoto! Eita! Achei que você ia sair de desjantar. Ai, não! Ai, ai, ai! Ele vai me bater. Ai, eu tenho que correr. Eu tenho que correr. Corre, corre, corre. Não, desagacha. Corre! Ai, ele me viu. Ele me viu. Ai, não, é pro outro lado. Ai, eu não sei correr. Ai, 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 ai. Ai, meu Deus do céu. Ele tá vindo. Ele tá vindo. Não se preocupe, ainda tô aqui. Ai, é um arquivo. Ai, ele vai me bater. Me bate, vai, me bate. Eu não quero ver isso. Mano, não dá. Não dá, pelo amor de Deus. Nossa senhora. Não dá, velho. Não dá, não dá. Me entreguei, me entreguei. Tem um cara atrás de mim, velho. Não tem como. Eu arreguei, velho. Você acha que rende um programa? Pode ser Rafa Rega. Pode ser. Vamos mais além. Vai aí. Deixa eu ver onde é que eu tô. Pode ir? Pode. Não, ele tá aqui, velho. Não dá, não dá. Não dá. Realmente não dá. É o fim pra mim aqui, ó. Mais um pouquinho. Mas ele tá no meu olho aqui, velho. Eu não consigo... Uma tela? Uma tela se diz um frame? Será que ele não me viu mais aqui? Pronto. Na hora que ele não me viu mais, eu vou colocar o óculos. Esqueci como é que era a sensação de estar aqui dentro. Tem alguma coisa aqui pra eu usar? Mano, se ele me encontrar aqui, é sério. Eu vou ter que trocar de cueca. Isso é tudo muito divertido. Ele tá falando comigo? Eita! Não você vai, meu irmão! Corre! 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 Onde está? Não dá, não dá. Tá bom. Tô correndo dele agora. Vai, criei coragem pra correr. Criei coragem pra correr. Ai, se ele surgiu dessa... Ai, se ele surgiu da parede! Ai, 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 corre! Corre pro outro lado! Ai, 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 ai. Onde está na porta, pelo amor de Deus? Ele tá na porta, ele tá na porta, ele tá na porta. Ah, não dá, não dá. A porta tava fechada. Ah, não, pronto. Fiz bastante cenário, teve corredor. É só um jogo, Rafael. É um homem e um saco de batata. Agora vai, agora vai. Ele ficou aqui atrás, ó. Mano, se ele surgir daqui agora, eu vou bater nele, na moral. Ele falou que vai me matar, não fiz nada pra ele. Você tá me vendo da onde? Agora achei a chave do alçapão, eu tô apanhando. Eu tô com medo dele me bater. Ai, 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 para, 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 para. Cabe o alçapão aqui. Chave, abre, abre, corre, corre. Ai, 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 não me bate, Baker. Eu quero entrar. Ai, sai, 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 Baker. Deixa eu entrar. Ai, entrei. Ai, não. Ah, essa aqui. Não, não, não. Ele acho que é o menor de problema. Olha isso aqui, deve ter barata, rato, aranha. Eu acho que eu não queria ter descido, velho. Acho que era melhor ter morrido na mão dele. Ai, meu Deus do céu. Não quero, não quero. Ai, ai. Ai, o que vai ter aqui quando eu subir? Eu não quero ver. Eu não quero ver. Tem coisa aqui, eu sei. Eita, erva. Ah, é minha mão. Para de usar essa mão na minha cara. E dá um bom motivo para ir para essa porta. Viu? Nenhum. Essa é para você que diz. Forço, uma ova. Se inscreve no canal, que custou muito fazer esse vídeo. Muito obrigado. Até logo. Tchau. Como é a coisa? Mano, não dá. Não. Ai, olha que quarto bonito. Nossa, que quarto bonito. Nada. Nossa, velho. Está gravando já? Avisa.